Acordo bem cedo como de costume e ligo a televisão Oi tá passando em todos canais, bairro de rico, maior repercussão O empresário pagando de notas pra cima das autoridades E eles nada nem sequer revida, deixa pra despontar na comunidade E se eu abrisse minha boca pra falar um terço que o bote tinha falado Só chegaria a noite já triste, mamãe, o seu filho tá sendo forjado Para com isso porque favelado também pode expressar o que tá sentindo Me trata com igualdade porque no futuro eu posso ser um novo rico É fogo no racismo, então deixa a favela viver A população está revoltada com aquilo que vê Fogo no racismo e eu fico todo revoltado Porque a bala perdida só acerta o corpo de favelado Vai se fuder seu merda, você não me conhece Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta Aqui é o Flaville, mano Você vai ver o processo a responder na sua vida Seu bosta do caralho Seu lixo Você é essa puta do caralho Tchau Tchau Obrigado.